Dan 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 e uu Dan 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 e uu Dan 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 Rebalizo Aaaaaaa Vamos jogar volta do jogo e do tipo Aí, aí, aí Aí, aí, que na Eu sinto muito é te falar Bagulha louca e eu vou ter que te gastar Eu vou ter que falar que tu não vai passar Porque o Kant não ta batalhando pra te carregar Então, deixa a imagem aqui Será função, bagulha muito É tudo de improvisação Você quer me gastar, meu mano na moral Com esse teu bigode que ta sujo De Nescau, aí, então deixa eu puxar Pra gastação Aaaaaaa Uou, 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 uou Dizem o que Kant vai me carregar É mentira, eu tiro todos os MC Da fase, na final só ele me tira Ae, bagulha muito louco Cê falou até de Nescau, meu mano sabe que Aqui na moral, você é pretinho E é gordo sem intriga O teu umbigo, poço de Nescau na sua barriga Bagulha muito louca e a rima ta no óleo Amigo, acho que você é um trombolho de petróleo Aí, minha barriga Ninguém quer falar do meu umbigo Meu mano aqui na batida Só que eu faço a arte, eu vou improvisando O meu umbigo é até um poço artesiano Então, que ele vem da arte Bate maquina, responde Vai, vai, vai Ei, 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 ei O seu umbigo é um poço artesiano, segundo a fé Sendo que essa rima eu já mandei pro velé Bagulha muito louco, aqui é sem besteira Ele só me ganha na disputa da vida Se for descer na ladeira Aí, 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 aí É, desça na ladeira Meu mano eu vou fazendo free Eu desço a ladeira aqui pra chegar Mais do ponto do topo eu tenho que subir Então, até embolei meu mano Mais fácil pro style de improvisação O ponto do ponto do ponto, seu indeligüente Cê engasgou porque tá mastigando misto quente Porra, só foi da tua égua antes Eu vou fazer o meu pichado, seguindo o sábio O ponto do ponto do ponto, valeu minha nota Ganho até na dancinha É do Pocodão Então, deixa eu fazer a pena essa função Bagulha muito louco, eu faço de improvisação No ponto do ponto, é a guia Pocodão Não sabia que o Papadigui sabia dançar forró Só me lembro que é o Pocodão Ela rima toda da marca Você vai dançar o Pocodão Meu Deus! Eu vou fazer o primeiro round Calma, galera Calma 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 Boa! 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 Aí, 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 eu falei tardaluga igual cebolinha do improvisado, igual achar que tu me ganha, você tá helado, aí, na moral dessa, eu te falava, isso ali que é bem bolado, aqui na hora, meu mano, tu sabe que com o peso do gordo, meu mano, você não vai se portar. Vai, porra! Ganhei, porra! Vai da marda, porra! Quando não começa, eu quero ver, eu quero ver! Ganhei! Vamos lá pra cima, vamos lá! É batalha da aldeia! Vou, 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 vou! Aí, bala de turma da Mônica, aí, aí, você quer falar de turma da Mônica, só que no freestyle, meu mano, eu devo até uma água tônica. Aí, tu sabe que meu rap é a raiz, Magali, falando de fruta, tua tia ficou feliz. Falou nada com nada, como é que os criamos chegando, fazendo improvisado, o palco é de cebolinha, já tô farroando, ele foi cortar uma cebola, a cebola saiu chorando. Aí, 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 ela saiu chorando, meu mano, tranquilão, bagulha muito louco, eu faço de improvisação. Tu sabe que meu mano é teu azar, ela saiu chorando porque teve o desprazer de te olhar. Teve o desprazer de te olhar, vocabulário bonito. O bagulho é muito louco, aqui ele faz careta, quando ele chupa limão, é o limão que faz careta. O bagulho é muito louco, eu vou ter que te falar. Tu sabe que meu mano eu vou falar, quando tu vê o maçã no teu cu começa a revoar. O bagulho é muito louco, eu vou ter que te falar. Aí, merci, bocua, eu vou ter que te falar. Como ele agorda, essa porra é escondidinho com o caviar. Esconde 5, caviar, bagulho é muito louco, eu vou ter que te falar. Tu sabe que meu mano, eu chego aqui na briga. Se fuder eu escondi uma quentinha debaixo da minha barriga. Esconde quentinha que cê bate na minha barriga. O bagulho é muito louco, agora quem cê tá sem intriga. Escondeu a quentinha, eu falo pra tu. E os dois nove a calabresa, você escondeu no seu cu. Aí, 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 aí. Tu sabe que meu mano, eu chego no argumento. Não me enfiei nada não, porque o maçã já tinha enfiado tudo dentro. Aí, tudo aí dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Mas cê enfiou aí dentro. Pela, calma agora que eu vou rir, mas com o talento. Mas você agorda, fala isso, é parte de faria. Dentro do seu cu enfiaram 2 melões e 5 melancinhas. Nossa, mano, como que faz ele quando faz set de frito, mano? Jesus! É frito legenda? Vamos lá, família. Barulho para cima do gordão! Chegou aí! Mãos para o gordão! Mãos para o Kenan! É isso, gordão! Não deu dessa vez mais palmas pra esse cara! É a primeira vez aqui! Fica o meu pai! Jesus! Jesus! Jesus!